Olá gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu quero fazer um vídeo assim mais de bate-papo. Quem me acompanha sabe que aqui no meu canal eu sempre faço vídeos assim, de temas específicos pra ajudar, porque o meu intuito é sempre ajudar vocês de alguma forma, assim, sabe? E aí eu separei hoje 5 coisas, 5 passos que vão te ajudar a ter mais confiança e a levar você ao sucesso, tá? Tem muito mais coisas que isso, mas hoje vai ser algo mais assim, simplificado, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, se gostarem não se esqueça de dar um curtinho. Então, vamos começar. O primeiro passo que é essencial é você acreditar em você mesmo. O que você tem que colocar na sua cabeça é que tudo, tudo na sua vida vai acontecer dependendo das suas atitudes. Então, assim, se você não acredita no que você quer fazer pro seu futuro, não vai dar certo, não vai rolar. Você pode até tentar ir levando, sabe? Por exemplo, vai, você quer fazer ser um engenheiro, por exemplo. Só que você não acredita 100% que você vai ser um engenheiro bom e vai fazendo, fazendo, fazendo e vai levando aquilo, sabe? Porque você não acredita 100% naquilo. E aí depois, na hora de você conseguir empregos, você sempre vai ficar naquela coisa assim, meio xoxa, assim, sabe? Sem aquela vontade, sem aquele brilho no olhar, sabe? Qualquer coisa que alguém falar, você já vai ficar pra baixo porque você não acredita em você mesma. Você não acredita que aquilo vai dar certo. Então, não adianta. Outra coisa é visualizar o futuro. Na profissão, a escolha da sua profissão, você tem que ver no seu futuro como que você vai estar, como que você se imagina, o que você vai estar fazendo. Se você vai ter uma empresa própria ou se você vai trabalhar pra alguma empresa, que empresa seria essa? O que você vai estar fazendo? Sabe? Pra incentivar a que você acredite mesmo naquilo, que aquilo vai dar certo. E você visualiza aquilo, sabe? E é muito doido, gente. Comecem a fazer isso. Tudo que você quiser na sua vida, acredita em você e visualiza esse futuro. Você sendo, por exemplo, um diretor de marketing de uma empresa, ou você tendo o seu próprio negócio. Como que você vai fazer pra chegar lá? E aí fica mais fácil os caminhos. Você vai se sentir muito mais confiante. E tenho certeza que você vai conseguir concretizar isso. Eu sempre faço isso, tá, gente? Quando eu fazia a faculdade, quando tudo, assim, na minha vida, meus empregos que eu tive, eu sempre visualizei isso. Visualizei o meu futuro. E tem que ser, sabe? Não deixe que ninguém fale assim, nossa, você tá sonhando muito alto, nada a ver você ficar sonhando desse jeito. Gente, se você acredita, nada, nada é impossível. Tudo é possível. É claro que tem que ser um sonho que você saiba que vai conseguir chegar lá. Você tem que saber quais são os caminhos que você vai seguir pra chegar neste sonho, tá? Então, primeiro, acredite sempre em você. A segunda coisa é levar as coisas um pouco mais a sério. Tá, eu sei, gente, que assim, na vida você não pode levar tudo a sério. Você tem que ter um momento de descontração, um momento, sabe, de lazer mesmo. É fato isso. Só que, às vezes, por exemplo, na escola ou até na faculdade, você começa a zoar muito, brincar muito, e aí acaba perdendo o foco da coisa. Eu acredito, assim, que tudo na vida, tudo que a gente conquista na vida, que você conquistou, que foi mérito seu mesmo, teve preparação. Então, às vezes, é necessário focar mais, sabe? Então, é muito importante isso também. Essa terceira dica é uma das, assim, mais importantes, assim, também. Essas cinco são muito importantes, sabe? Que é você não dar poder aos outros. O que seria isso? Você dá ouvidos às pessoas que querem te ver pra baixo, que não querem ver o seu sucesso, sabe? Aquelas pessoas que não fazem parte do seu ciclo de amizade, só que estão ali, sabe, igual mosca, ali, ó, rodeando você, gente, de pessoas, assim, o mundo tá cheio de gente que não fala com você, mas sempre tá te acompanhando, acompanhando seus passos, que você tá fazendo, tal, até na empresa, né? Aquela pessoa que fica ali de olho no que você tá fazendo, de olho no seu sucesso, e aí quer colocar você sempre pra baixo, né? E aí, se você não tiver confiança, você acaba caindo no que as pessoas dizem. Gente, não dê poder a essas pessoas. É muito difícil, né? Assim, quando você sabe da verdade, né? Você sabe da verdade, você sabe da sua índole, você sabe das coisas que você faz, e aí vem uma pessoa e começa, por exemplo, a falar mal ou criticar, e eu aprendi uma coisa, gente, que não importa o quanto você tente se justificar para os outros, falar não, não foi assim, foi assado, sabe? Se explicar, sabe? Aquela pessoa que sempre quer se explicar para os outros. Não importa. Se a pessoa acredita que você fez X, ela vai continuar acreditando naquilo que ela tá falando. Então, assim, não dê ouvidos a isso, sabe? Não dê ouvidos. Não perca o seu tempo tentando ficar bem com pessoas que não significam nada na sua vida. Não perca o seu tempo com isso, sabe? Vai viver, vai atrás das suas coisas, vai atrás do seu sucesso. Eu peço que essas pessoas que ficam ali igual moscas, querendo atacar você, essas pessoas não vão para frente. Você pode perceber. O mundo dá voltas, sabe? E as pessoas que criticam negativamente, que querem atacar os outros, por maldade mesmo, não querer ver o sucesso do outro, são pessoas que são assim, a maioria delas, infelizes. Não aceitam quem elas são, sabe? Às vezes elas querem fazer a mesma coisa que você está fazendo. Elas querem criticar, criticar, criticar. Enquanto elas estão te criticando, você vai subindo na sua vida, porque você está focando na sua vida. Então, esquece os outros, pessoas que não têm importância para você, e não dê poder a eles, tá? Eu tenho certeza também que isso é uma dica muito importante, porque tem muita gente que desiste das coisas por causa dos outros, tá bom? A quarta dica é aprender com os erros. Não adianta nada você... Porque é absolutamente normal, gente, a vida ter altos e baixos, sabe? Não é toda hora que a gente está feliz o tempo inteiro, não é toda hora que a gente vai ser bem sucedido, que tudo que a gente fizer vai ser, tipo, maravilha, vai ser nota 10, vai ser tudo perfeito. Assim, é normal a gente passar por situações que erramos, sabe? E, assim, o legal é você assumir o seu erro. Só que você deve aprender com esse erro. Não adianta nada você errou. Errou, você sabe que você errou, só que aí você vai lá mais pra frente e repete o mesmo erro. E aí, o que acontece? Vai ser repetindo as coisas na sua vida, você não sabe por que saber dar pra frente, sabe por quê? Porque você repete os erros, você não está conseguindo sair desse ciclo. Você está indo, repetindo, 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 você vai se enganando. Então, assim, errou, errar é humano, é normal. Só que você precisa aprender com ele, você precisa aprender com esse erro. Esse é um fator muito importante também pra você ter o sucesso. E agora, pra terminar, o quinto passo é você não desistir. Olha, gente, é muito comum o que acontece. O que leva à desistência? É você não acreditar em você, é você dar ouvido aos outros, é você não aprender com seus erros. Então, assim, tem tudo a ver com as outras dicas que eu dei antes, assim, sabe? Não adianta nada você querer muito uma coisa, sabe? Aquela coisa que você acredita que você vai dar certo, que você vai ter sucesso naquilo, só que aí você, na primeira situação difícil, você desiste. E, assim, gente, eu tô até falando, eu não tô só falando de coisas, assim, de emprego, é coisas na vida em geral. Essas dicas valem, assim, pra tudo, no relacionamento, no namoro, tipo, tudo, num emprego, na faculdade, na escola. Então, assim, se você desiste, acabou. Acabou o sonho, acabou aquela vontade que você tinha de acreditar que você acreditava naquilo, assim, sabe? Acabou tudo. Então, não desista, porque aí você não vai saber se você ia ter sucesso, você pode perder uma coisa que iria acontecer. Tá bom? Então, essas são as cinco dicas aqui que eu queria deixar e falar pra vocês. Eu já falei muito nesse vídeo, não sei quanto tempo já tem. Eu não gosto, assim, de vídeo muito longo, por isso que eu sempre tento, assim, encurtar as coisas, assim, sabe? Então, é isso. E sigam esses passos, gente. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, tá? Tchau.